Olá a todos que acompanham o Jornal da Direta. Vamos saber agora como fica o tempo para a nossa terça-feira? De acordo com o clima, o tempo o dia será de sol, sem nuvens no céu, noite de tempo limpo e não chove em nossa região. E em Mococa, São Benedito e Garai, a máxima será de 29 graus com a mínima de 13. Em Arceburgo, a máxima também será de 29 graus com a mínima de 13. E em Milagre, a máxima será de 27 graus com a mínima de 18. E hoje, na sua participação aqui do Jornal da Direta, esse lindo registro da página Cidade de Arceburgo no Facebook. Linda foto, né? E você, participe com a gente, mande uma foto, vídeo e uma de nossas redes sociais aqui da TV Direta. Vai ser um prazer mostrar ela aqui na Previsão do Tempo. E nessa última semana, no domingo e na quinta-feira, meu pai e minha mãe comemoraram o aniversário. A gente passou os dias juntos, mas gostaria de desejar muita saúde, paz e dizer que eu amo muito vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!